Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu caí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu caí É, menino, é espizinho gostoso Se chora que a galera chora Nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Basta na roça é assim Segura em minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O Fizeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O Fizeiro vai bombar Nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Vai dança na roça é assim Se joga no passinho Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca Chameca O Fizeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Chameca O Fizeiro vai bombar Vamos juntos Vamos juntos Chameca Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Chameca Chameca Me. Chameca Nós estamos No CK Stúdio Bés Singora menino Sóimm vous O meu coração direi Já me fobi com outros Mas não consigo te entender O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não sou ninguém Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não sou ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não sou ninguém Só você O meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não sou ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não sou ninguém Eu tô com saudade André Alves e o chão A saída dela O melhor de socorro Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toca os seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração será só teu Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Simbora no piseiro, menino Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toca os seus lábios Quando toca os seus lábios A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Que eu não sei o que amar Eu não sei o que amar Eu não sei o que amar Cadê o amor que você me trocou e falou Que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo André Alves e a show Sem vara no piseiro, menino Cadê o amor que você me trocou e falou Que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Minha cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Você acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Se é sucesso A gente toca Sucesso mundial Não quer quebrar Fala pra mim Se vai roubar Se eu tô assim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Em nome do CK Estúdio Bens André Alves Onde é que tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Do nada cê me liga Alguém me fez Ou fez acreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Ou fez acreditar que existe amor No meu coração No meu coração No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar O meu coração curar Pra cantar comigo Cookbeds na voz Se for amor Menino Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Oh baby Me atende Eita porra Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o meu coração curar Após o sinal Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ele Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ele Só sucesso menino Se é sucesso A gente faz Aprocurado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos Em quadros Todo quebrado É o que tá vendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Ai que vontade Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede É o que eu escuto Quando ligo Pra ele Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele É o que eu escuto Quando ligo pra ele É claro que pra mim doeu No lugar doeu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus E sem falar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia suportar os veréis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia suportar os veréis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Coração superou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor CK Estúdio Vez Nossa Senhora do Socorro A saída é o melhor de socorro Coração superou Coração superou papo Coração superou papo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Bebendo todas e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteira na noite Cê tá batendo muito mais pro grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gaste seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gaste seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Nós estamos no CK Estúdio Vez Nossa Senhora do Socorro Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteira na noite Cê tá batendo muito mais pro grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gaste seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gaste seu batom de cereja Cê gaste seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gaste seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vocês estão curtindo! André Alves é a show! Se fica dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito E esse seu sorriso mais lindo do mundo Diga que a vida é maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu disco arranhado Agravado que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu disco arranhado Agravado que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Andrea Alves é show! E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu disco arranhado Agravado que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu disco arranhado Agravado que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu disco arranhado Agravado que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meu pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar no seu lado e falar no ouvido Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo acaba a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar no seu lado e falar no ouvido Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo acaba a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me explicar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo, não tô recusando Meu problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô com medo de me entregar Só tô pedindo tempo, não tô recusando Meu problema não é você Meu problema não é você Meu problema não é você Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me usar Se é sucesso, a gente toca Soneca, paredão, canta e toca, André Alves Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Simbora, menina Simbora, menina Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta